Olá, o Bom Dia Tocantins leva informação relevante e assuntos atuais para as manhãs de todo o Estado e ajuda o cidadão a sair de casa bem informado. Previsão do tempo, trânsito, comportamento, serviços, política. As reportagens e entrevistas envolvem a realidade da população e orientam sobre acontecimentos importantes capazes de influenciar o dia a dia nas cidades. Bom Dia Tocantins no ar de segunda a sexta-feira às seis e meia da manhã.